Olá galera, tudo bom? Hoje eu estou aqui com a Maffer Oi gente! E a gente vai gravar pra vocês um vlog aqui na Roller Dancing Que é uma pista de patinação E nós também gravamos um vídeo lá pro canal da Maffer Que vai estar aqui na descrição do vídeo Depois corre lá pra conferir E também se inscreva lá no canal dela Que é esse que tá aqui nos cards Mas antes de começar o vídeo já vai deixando seu like Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito Ative as notificações clicando no sininho Pra não perder nenhum vídeo E também nos sigam lá no Instagram Que é esse que tá aparecendo aqui na tela E lá na descrição do vídeo Agora vamos lá! Estamos prontas! Já colocamos os equipamentos de segurança Agora vamos nos divertir! Tchau! 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 We'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands On and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Through the shadow, through the sun rays And all in me It's almost done, but it didn't work very well Through the wastelands, through the highways And on and on We'll grow in number, end up I want you to move in 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 Losing self-control I keep telling myself, but I don't wanna let you know Is this what we become? Strangers on the run Looking for something Chasing the sun All those days Trying to find a place A place that you don't make them just be alone Be alone All those nights Lying by your side Like it's a fire Feeling it shine Under your spotlight That's the way everyday goes Looking back I know we started falling Agora a gente deu uma pausa pra comer aqui A gente tava com muita fome Maffer, eu tô gostando muito de aprender essas manobras no rosto com você Tá muito legal O que você tá achando? Ah, eu tô achando que você ainda tem um mico pra pagar E eu já decidi qual mico vai ser Sim Gente, se vocês querem descobrir que mico é esse que eu vou ter que pegar Corre lá no vídeo da Maffer que vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês descobrirem Mas tá super engraçado, tenho certeza I'm feeling it shine Under your spotlight I'm feeling it shine 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 Under your spotlight I'm feeling it shine I'm feeling it shine I'm feeling it shine I'm feeling it shine under your spotlight Agora a gente vai jogar um pouquinho aqui, e quem vocês acham que vai ganhar? Deixem aqui nos comentários, vamos lá! Oxe! 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 Eu não aguentei nada! Eu não aguentei nada! Não vai dar, vai ficar muito difícil, ó! Vai, aqui, aqui também! Vai dar! Não! É legal, mas gasta ficha! É, é legal, mas gasta ficha e a gente não conseguiu pegar! É! Consegui! 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 Mas vai ficar em casa! Dezenove! Olha que fez a autoeb Sistosa! Boa noite! E aí 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 Pessoal foi esse O vídeo eu amei E aqui o seu palco da Ana Vista com a Maffer Foi muito divertido e você Maffer não gostou? Eu amei você gostar Eu também E se vocês também gostaram não esqueçam de dar o like Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E não esqueçam de passar lá no canal da Maffer Pra assistir o vídeo que eu fiz com ela né Maffer? Tá super legal Dá mesmo Um beijão e até o próximo vídeo Tchau E aí